Eu peguei aqui uma plaquinha que parece uma casinha. Café, porque todo mundo gosta de fazer para o cantinho do café alguma coisa, não é? É. Deve ser isso. Exatamente. Pode colocar essa plaquinha assim, apoiada, perto da bandeja, vai ficar bonito. Eu vou pegar primeiro um branco, que eu preciso fazer criar um contraste. Ah. Ah, eu amo. Eu amo as pinturas da Miami, me manda um abraço. É a Luciana Leão, de Goiânia. Ah, Luciana, um beijo. Um beijo e um abraço. É, um beijão, viu? Eu quero um pedaço de solado. Ah, qual que é a referência de café? É o café 3537? É, né? Deixa eu ver. É sim. 3537. Ih, ele tem 15 por 20. Isso mesmo, a Kari sabe tudo, né, Kari? A Kari sabe. Ah, Kari, que legal. Olha, então, gente, eu vou criar aqui uma faixa. Olha, vou colocar esse meu papelzinho aqui pra segurar. Posso puxar pra cima? Ó, então, vamos fazer esse outro projeto. Tá. Eu tenho a placa. A medida depois eu deixo na descrição, tá? Do vídeo. É... Eu vou usar a própria solapa. Ela vai criar um espaço aqui. Aí, eu vou colocar um outro stencil aqui. Vou fazer uma meia-parede nessa casa. Vai ser uma meia-parede com... Tó. Café, é... Choco... É, com marrom claro. Gente, tá dando pau, né, se você tem um já... Um pouquinho de... Tá vendo? Nossa, eu sou eu. Aqui... Quero mais branco. Então, marrom claro... Marrom claro, um pouco de azul petróleo... Hum... E... E um pouquinho de branco. Tá. Tem já stencil de Joaninha? Nossa, tem um monte. Tem, Marcia Braga? Tem sim. Tem, querida? Vai lá. Vai no site da Opa. E aí, tem todos os modelos, né? Inclusive, os lançamentos, tá bom? Opa.criandoarte.com.br Vou pegar agora azul petróleo... Marrom... E branco. Porque eu quero uma cor bem clarinha. Só um esfumado aqui pra fora. É importante... Você tirar bem o excesso de tinta do pincel, tá? Tá. Você quer fazer o esfumado? Precisa secar bem. Hum... Aí, vem aqui por fora. Vai fazer um esfumado. A Iferson falou, eu trabalho com papel. Mas olha como a gente aprende. Só olhando essas lives. Olha como a Mayumi faz tudo. Dá pra fazer muita coisa legal. Aqui fora, eu vou usar branco e o marrom claro. Bem clarinho. O mesmo pincel, eu não lavei. Ahn... Branco e marrom claro. Aí, eu pego aqui e começo a trabalhar essa fonte. Ela vai ser como uma estampa no último plano. Tem estêncil sobre autismo, sim. Mônica Cortes Cardoso. Oi, querida. E de búzios tem também? Com búzios? Acho que não. Acho que não, né? É uma boa. Mas é uma boa aí, ó, Mônica. Não tem... Não tem ainda. Podem mandar sugestões ou no arroba Mayumi Takushi, ou no arroba Opa Criando Arte, de modelos que vocês gostariam de ver na Opa, né? É, e já vão pensando aí nos estêncils que vocês querem de demonstração. A próxima aula. A próxima vez que eu vier. Isso. Aqui, olha só. Então, eu tenho uma estamparia clarinha aqui no último plano. Ó! Ó! Aqui deu certo. Não é? Aqui pra baixo, eu vou usar as mesmas fontes, só que eu vou usar uma cor mais escura. Eu vou usar o marrom claro junto com o dark chocolate. E pra ficar bem diferentão, vira na vertical. Essas letrinhas. Eu fiz, acabei fazendo três projetos, Lili. Não é? É, é. Eu também quero dragão, Gai. Será que eu posso votar também? Pode. Tá bom. Então, dragão. Dragão, então. Dragão. Mas pode fazer o Jesus também, né? Posso. É, vão pedindo. Aqui, ó. Já tem uma... Mas eu tenho uma portinha. Mais uma porta, gente. Não é? É. Agora eu venho aqui com esse caputino. Nossa, e esse tipo de placa, esse tema de café, quem faz pra vender, vende rápido, viu? Porque todo mundo ou tem em casa um cantinho ou quer dar de presente pra alguém que tem um escritório, qualquer coisa, não é? É verdade. Eu acho. É, pra dar de lembrancinha também, legal. Muito. Pode fazer ele chapadinho. Eu vou usar mais escuro aqui. Vou colocar um pouco mais de dark chocolate. Pode fazer numa bandeja. Bandeja. De cafezinho. Isso. Esse estente, ele é muito versátil. Você pode bater no seu... No vidrinho de caputino, você pode bater essa xícara com caputino. Pode colocar, usar essas fontes pra decorar o vidro de café, a bandeja. Vou colocar aqui, ó. Com pretinho. Essa, esse carimbo. É, olha lá. Letícia Tavares Baglio. Oi, linda. Ela falou, sai muito tema de café e chá, viu? É. Pode usar essa ideia pra fazer pano de prato também. E agora, vamos colocar o cofre. Ó, o cofre eu vou colocar aqui, medinadinho. Ah, o cofre. Vou usar preto. Ah. Silvia Machado Crochê. Ai, que linda. Minha rainha dos olhinhos brilhantes. Eu conheci na Mega. Não precisa ver o olhinho dela, Mayme. Nossa, sabe quando brilha o tempo inteiro? Ai, eu fiquei com aquele olho na minha cabeça. É um olho de gente pura, né? Pura. De alma pura, sabe? Silvia, eu fiquei só fã. Gente, olha, ficou melhor do que meu projeto. Eu vou mostrar depois pra vocês. Ficou melhor do que o outro que eu tive tempo pra pensar. E você viu que rapidinho que ela fez? É rápido. Né, Marcelinho? Rapidinho, olha lá. Tem aí os grãos, tem o cappuccino, café, leite, né? Latte. Muito legal. Ah, olha aqui, a gente tem aquele estento de listra. Eu pego de listra e faço uma aqui, ó. Pera aí. Pode fazer um kit de café com batimão e pano de prato, Solange Gastalho. Pode? Pode. Olha, eu coloquei uma faixa aqui. Posso deixar um pouquinho mais quente, ó. Vou colocar o Dark Chocolate com púrpura. Ah. Aqui. Aí eu venho pra cá e também posso aplicar. Ah, lá. O Coringa, né? Estêncio Coringa. Estêncio Coringa. Pronto. Gente, ó, ficou mais bonitinho esse do que esse aqui que eu tive que fazer. Fiz com calma, ó. Uma graça, Miami. Ficou bem organizadinho. Não ficou? Né? Não ficou lindo. Vocês gostaram? Tchau.